Fala galerinha, meu nome é André Oleão, sou químico, pesquisador e professor de física e hoje estamos aqui na pista do Parque do Povo de Presidente Prudente para fazer mais uma super aula para vocês, beleza? O tema de hoje vai ser um complemento do vídeo anterior sobre velocidade e sorvete a gente vai continuar falando sobre cinemática hoje falaremos sobre aceleração, fórmula do vovô ateu, fórmula do sorvetão e muito mais então acomode-se confortavelmente e não apertar a cabeça Move, e o que é o Move? é um movimento uniformemente variado para o movimento ser considerado Move, ele precisa ter uma aceleração constante e não nula no Move a variação da velocidade é diretamente proporcional à variação do intervalo de tempo isso quer dizer que a velocidade escalar tem variações iguais e intervalos de tempos iguais e como eu vou diferenciar o movimento uniforme do movimento uniformemente variado ou seja, a diferença entre o Move e o Move é fácil no exercício ele só deu uma velocidade ele falar que é uma velocidade média escalar, uma velocidade constante a gente está diante de um exercício de MU, de movimento uniforme agora, se você percebeu uma tabela em que a velocidade vai variar igualmente em intervalos de tempo iguais então uma tabelinha com várias velocidades e vários tempos você está diante de um exercício de movimento uniformemente variado, beleza? ou Move e a gente precisa falar também da aceleração o que é aceleração e como a gente calcula a aceleração? no vídeo anterior a gente viu velocidade velocidade era uma coisa dividida por tempo a aceleração vai ser uma variação da velocidade dividida pelo tempo ou seja, delta V dividido por delta T sempre que tiver um delta, galerinha, a gente já fica ligado que delta significa variação ou seja, uma coisa final menos uma coisa inicial então, a aceleração que é a letra A vai ser igual a variação da velocidade dividido pelo tempo na unidade internacional de medidas a aceleração é metros por segundo ou quadrado e qual o significado da aceleração na nossa vida? a gente costuma pensar em aceleração como uma coisa muito rápida mas na verdade, aceleração é o quanto aquela coisa vai chegar em uma velocidade quando você acelera constantemente seu carro vamos dizer a 10 metros por segundo ao quadrado isso significa que no primeiro segundo você vai ter uma velocidade de 10 metros por segundo no segundo segundo você vai ter uma velocidade de 20 metros por segundo e no terceiro segundo você vai ter uma velocidade de 30 metros por segundo então, não necessariamente, se um carro estiver rápido ele vai ter uma alta aceleração a aceleração é isso é o quanto ele vai ganhar de velocidade no período de tempo e quando a gente fala de aceleração é legal falar sobre gravidade aceleração da gravidade a gravidade tem uma aceleração própria dela que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado nos exercícios, geralmente é reportada como 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar as contas vejamos esse exemplo aqui onde eu estou saltando a rampa eu vou ter uma velocidade que me empurra para cima enquanto a aceleração da gravidade está me puxando para baixo ela vai me desacelerando até o momento que eu vou ter uma velocidade zero que vai ser quando eu estou no auge da manobra vai ser no ponto mais alto dela a partir desse momento a aceleração começa a me puxar para baixo eu começo a ter uma velocidade para baixo isso faz com que cada vez mais eu caia mais rápido beleza? e a gente costuma pensar que quanto mais pesada uma coisa mais rápido ela cai na verdade não a gravidade ela vai puxar todo mundo com a mesma aceleração para o centro da terra seja um corpo de uma tonelada ou seja um corpo de apenas um quilo todas elas vão ser atraídas para o centro da terra com a mesma velocidade a gente não consegue associar isso no dia a dia porque na verdade a gente não presta atenção na aerodinâmica quando a gente solta uma pena e uma bola de boliche ao mesmo tempo a pena demora mais para cair mas não porque ela tem uma massa menor e sim porque a aerodinâmica dela favorece com que ela caia mais se você procurar aí na internet vai ter um vídeo muito legal que fala sobre isso eles pegam e deixam o ambiente em vácuo ou seja, na ausência de matéria a gente solta uma bola de boliche e uma pena as duas caem a mesma velocidade ao mesmo tempo porque a aceleração da gravidade vai puxar as duas com a mesma aceleração isso é muito legal, muito legal, beleza? e como a gente calcula que velocidade que esse objeto está depois de um período de tempo? utilizando a equação do vovô ateu ela mesmo, mano a equação do vovô ateu vê que a velocidade é igual V0 que é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo com ela a gente consegue saber qual é a velocidade de um objeto, de alguma coisa depois que passou algum período de tempo dessa coisa acelerando a exemplo, se você tem um carro aí com uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado passou 1 segundo, qual é a velocidade que esse carro vai ter? passando 10 segundos, qual é a velocidade que esse carro vai ter? tudo isso você consegue calcular com essa equação do vovô ateu mais legal ainda dá pra você calcular qual é a velocidade que um paraquedista dá para atingir ao chão depois de ter saltado de um avião e seu paraqueda acidentalmente não abre muito legal, não é? essa equação do vovô ateu é conhecida como função horária da velocidade então já fica ligeiro, se você quer calcular a velocidade de um objeto está acelerando constantemente aí depois de um período de tempo você utiliza a vovô ateu, que é a função horária da velocidade falando em funções, o move também tem uma segunda função horária que é a função horária do espaço com ela você pode calcular a distância inicial, a distância final o espaço inicial, o espaço final de um objeto acelerado e a função horária do espaço é conhecida como sorvetão essa mesma, essa fórmula gigante aí que geralmente a gente usa a Bhaskara para calcular então quando você pensar ali se lembra daquelas aulas de matemática que você virou para a sua professora e disse que você nunca ia usar Bhaskara na vida? esse é o momento não necessariamente você tem que usar Bhaskara mas usa-se Bhaskara para calculá-la e ela está aqui do lado, vai ser o espaço final igual, o espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado beleza? essa é a fórmula do sorvetão e com ela a gente consegue saber o espaço em que o objeto está o espaço em que o objeto acelerado está no move então geralmente ela é utilizada para calcular a queda livre por exemplo, vamos usar esse exemplo aqui ao lado novamente eu estou soltando o skate, beleza? se a gente adotar o meu espaço inicial como sendo o topo da rampa ou seja, o meu marco referencial zero como sendo o topo da rampa você vai ter que o espaço inicial vai ser zero a velocidade que ele está saindo da minha mão também é zero então a gente anula duas partes da equação e fica só com meio de aceleração vezes o tempo ao quadrado, beleza? com isso a gente consegue calcular ou a altura que eu estou nesse obstáculo ou o tempo que demorou para o meu objeto cair ao chão no caso o skate e prestem atenção porque se você utilizar seu marco inicial zero como sendo o topo da rampa o seu espaço inicial vai ser zero agora se você escolher o marco inicial zero como sendo o chão o seu espaço inicial não é zero, beleza? então recapitulando essas duas equações que a gente falou agora a gente vai usar quando for um sistema move quando for uma situação de um movimento uniformemente variado a equação do vovô ateu a gente vai fazer vai utilizar para descobrir a velocidade enquanto a fórmula do sorvetão a gente vai utilizar para saber o espaço desse objeto temos um terceiro exemplo aqui que eu vou fazer o seguinte novamente vai ter eu saindo aqui em cima da rampa, beleza? saltando a rampa e é um sistema de queda livre então eu vou falar o seguinte para vocês sabendo que essa rampa tem um metro e meio de altura vocês vão calcular qual é o tempo que eu demorei para cair no chão qual é o tempo que eu demorei para chegar até o chão utilizando o vovô ateu as respostas deixem aí nos comentários depois a gente troca uma ideia se está certo ou não o que faltou ou o que não faltou então é isso galerinho espero que vocês tenham gostado não deixem de se inscrever não deixem de curtir e compartilhar o vídeo não façam os encorpecentes e até a próxima não perca a cabeça não deixem de curtir e 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 não deixem de